E aí meus amores, como é que vão vocês? Tudo bem? Aqui é Alexandre Moreira, o Anjos 40, trazendo aqui mais uma novidade da loja Anjos Cybershop e uma parceria maravilhosa agora no Natal. Eu agora, devido à relevância de algumas vendas, como vocês já sabem, eu vendi alguns cursos e ainda vendo dentro da Anjos Cybershop com alguns produtos, eu me associei, fui convidado a ser um associado aqui da Magazine Luiza. Então a Magazine Luiza me permitiu agora ter uma lojinha, certo? Usando a parceria com ela, que é a Magazine Luiza Anjos 40, certo? E aí tem vários produtos que vocês podem ver aí, câmera de segurança, que você pode colocar ali no bocal da luz, tá? E ela gira 360 graus. Temos drone também, certo? Tem esse aí que é um pouquinho mais encorpado, mas tem drones a partir de R$180,00. Aí 70% de desconto para o Natal em produtos, celulares, até geladeira, você pode estar comprando aí, certo? Na mão da Anjos Cybershop, aqui de Alexandre Moreira, certo? E pode entrar aqui na minha lojinha. O link da loja está na descrição ou no final do vídeo. Tem o QR Code também que leva direto para a lojinha, tá certo? Então tem produtos fantásticos lá que você pode aproveitar. A gente vende aí de smartwatch na minha loja até geladeira. Tudo com garantia da Magazine Luiza, certo? Você pode parcelar, pagar no Pix, à vista, no Castão, né? E a depender de alguns produtos, você pode pegar também no carnê. 70% no Natal, tá? Pode conferir aqui, ó, no cantinho Magazine Anjos 40. É a minha parceria, graças às minhas vendas e a demonstrar, né? A qualidade aí, um pouco dos serviços dos produtos que eu vendia. A gente já fez essa parceria com a Magazine Luiza. Não perde tempo, garante seu presente de Natal e seu eletro conosco, valeu? Aqui na minha mão, sem dúvida, você vai ter aí um desconto com produtos utilitários, eletrodomésticos, tudo do bom e do melhor que só a Magazine Luiza tem oferecer. Valeu? Um grande abraço e garanta seus produtos, ó, com 70% de desconto na lojinha da Anjos 40. É uma sociedade aí junto com a Anjos Cybershop e Alexandre Moreira. Link na descrição, no final do vídeo tem o QR Code. Passa lá e garanta seu produto. Entrega garantida pela Magazine Luiza, beleza? Certo? E garantia total. Valeu? Um grande abraço. Tchau, tchau.